Vamos ver o show? Agora eu quero ver Vem com o jock, vem com a invete Se quer batida do funk, mistura de sampa, tambor e balia Esquece os problemas e aquece o corpo na vibe que o ponto te guia Vem, parece que o bicho começou, vem, vem Quero ver o que aguenta Se joga na onda, destrava, vem com o jock em brasa, não pode parar Perto de você, tento não me perder Sinto seu compasso, agora é pra valer Perto de você, tento não me perder Sinto seu compasso, agora é pra valer Perto de você, tento não me perder Tô te entendendo, você me querendo e a gente perdendo na pista Todo mundo tá olhando você, me cercando e dizendo Minha Tissa, vem Vem, que batida, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vai Vai, vai, até o show que tem Show, 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 show Bater, bagulho Bater, bagulho Bater, bagulho Perto de você, tento não me perder Sinto seu compasso, agora é pra valer Vem parar, me deixa envolver Vem parar, eu quero ver Só quiser te mandar, tá ligado Não quiser ter, não quiser ter E aí, vem Alguém chamou uma amiga Nessa vida dura mistura de funk, tambor e bahia Bota de novo, mamãe